Fala, Nação Rubio Negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Redação Nino Durubu, sua fonte diária de notícias atualizadas sobre o Flamengo. Hoje trazemos informações quentes sobre possíveis reforços e movimentações no mercado da bola. Fiquem ligados! Antes de entrar nas novidades, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like para fortalecer a nossa Nação Rubio Negra. Agora, vamos às notícias! Maracanã passará por recuperação de gramado, com reabertura marcada para o clássico Vasco e Flamengo em fevereiro. O emblemático estádio do Maracanã, palco de inúmeros embates memoráveis, encerrou sua movimentada temporada de 2003, após 74 jogos oficiais. O tradicional jogo das estrelas, promovido por Zico, ícone máximo do Flamengo, não entra na contagem devido à natureza festiva. Com o encerramento das atividades, o estádio permanecerá fechado até o próximo dia 4 de fevereiro. As expectativas estão voltadas para a reabertura nas celebrações da sexta rodada do Campeonato Carioca, quando o Vasco e o Flamengo travarão mais um capítulo do aclamado clássico. No bando do Vasco, a previsão é de um estádio vibrante, dividido igualmente entre as torcidas, conforme tem sido a tradição dos últimos anos estadual. O processo de revitalização do gramado teve início na quinta-feira, visando garantir que nenhum tempo seja perdido nos dias destinados aos cuidados da grama. Dois eventos musicais realizados em dezembro, com apresentações de Paul McCartney, dia 16, e Vé de Sangalo, dia 20, deixaram marcas no gramado. Apesar dos contratempos, o gramado foi avaliado em boas condições na reta final da temporada, um feito atribuído à preparação especial para a final da Libertadores. Os trabalhos programados para os próximos 32 dias são considerados leves, com o objetivo de iniciar a temporada nas melhores condições possíveis. O tempo estimado do processo de revitalização é cerca de 35 dias, para ressaltar que não será necessária a troca da grama. No entanto, uma raspagem será realizada para fortalecer o crescimento de novas folhas. Esse procedimento, dentro desse previsto, é etapa que demanda um pouco mais de tempo, justificando a decisão de não sediar jogos durante o mês de janeiro. Enquanto o Marcanã passa por esse período de manutenção, o Flamengo terá compromisso fora de casa, com jogos em Manaus e Natal. A segunda rodada, originalmente contra o Volta Redonda, foi adiada e acontecerá somente no dia 10 de fevereiro, quando o Maracanã estiver novamente aberto. O Flamengo também enfrentará o Nova Iguaçu como visitante, com o jogo sendo realizado na Paraíba. Vamos agora a outra notícia da última hora, nação. Fique aqui no vídeo e mostre seu amor ao Flamengo. Flamengo é comunicado sobre o desejo de Maurício do Inter para a temporada de 2024. Em meio às negociações fervilhantes dos bastidores do futebol brasileiro, o Flamengo recebeu uma notificação que poderia agitar ainda mais o cenário para a temporada de 2024. Maurício, o talentoso meio atacante do Internacional, destaque incontestável na última temporada, expressou seu desejo integrar as celeiras do Mengão no próximo ano. Com apenas 22 anos, Maurício encerrou o ano de 2003 com o titular indiscutível e uma das peças-chave na equipe dirigida pelo estrategista argentino Eduardo Cudê, do Internacional. Seus impressionantes 11 gols e 11 assistências em 48 partidas não passaram despercebidos, despertando o interesse de diversos clubes do futebol nacional. Rumores recentes sugerem que o jogador teria sido oferecido ao Flamengo, um gigante do cenário brasileiro. Contudo, durante uma reveladora entrevista à rádio gaúcha, o empresário de Maurício, André Cullen, jogou luz sobre o futuro do jovem talento. Maurício tem um sonho de jogar na Europa e isso conta muito, afirmou Cullen. Se tivermos um projeto importante, será muito bem-vindo, não podemos descartar nenhuma oferta. Maurício está feliz no Inter, não tem pressa para sair, ele quer conquistar títulos. A tendência dele é permanecer no plantel em 2024, acrescentou a gente, revelando a missão internacional do jogador. O contrato renovado do meio-campista, estendido até o final de 2027, assinado no início de 2023, parece ser um fator a ser considerado. Desde sua chegada ao clube em 2020, em uma transação envolvendo um milhão de reais e a ida de William Potsky para o Cruzeiro, Maurício construiu uma sólida identificação com o Internacional. Ele está muito feliz no Inter, se identifica. Não temos nada definido, surgem propostas, nós levamos para a direção o que é nosso trabalho. Todos os clubes estão de olho, concluiu Cullen, deixando em aberto o desfecho dessa intrigante novela no mercado de transferências brasileiras. O Flamengo, agora ciente do desejo de Maurício, terá que ponderar estrategicamente seu próximo passo nesse tabuleiro de chadeço futebolístico. E aí, torcedor do negro, dê sua opinião sobre as notícias até aqui e dê seu like para continuarmos com as notícias do Mengão. Flamengo mira reforço internacional. O Flamengo, sempre atento às oportunidades do mercado, demonstrou interesse em reforçar sua lateral esquerda com a possível contratação do talentoso futebolista uruguaio Joaquim Piquedez. Atualmente vinculado ao Palmeiras, o lateral tem se destacado com suas atuações consistentes, despertando o interesse de diversos clubes. Embora o Flamengo tenha manifestado seu interesse, as negociações com o Palmeiras não se mostram simples. Inicialmente, o Clube Alverde estipulou um valor de 15 milhões de euros para liberar o atleta. No entanto, a proprietária do Palmeiras, Leila Pereira, aumentou o pedido para os 12 milhões de euros, tornando as conversas mais desafiadoras. O caminho para a contratação do Joaquim Piquedez não será fácil para o Flamengo, pois além das questões financeiras, o clube carioca terá que competir com o interesse de clubes europeus. A concorrência internacional pode acelerar as negociações, tornando o processo de uma contratação mais complexa para o Rubio Negro. Embora o valor solicitado pelo Palmeiras tenha aumentado, o Flamengo demonstrou que dinheiro não é um obstáculo em suas pretensões de reforçar o elenco. O clube carioca está disposto a investir na contratação de Piquedez, mas será que administrar o desafio de superar ofertas e propostas de clubes europeus interessados no jogador. Mesmo que ainda não tenha negociações oficiais, a torcida aguarda ansiosamente pelo desfecho das conversas. Mesmo que ainda não tenha negociações oficiais, a torcida aguarda ansiosamente pelo desfecho das conversas. A expectativa é que o clube carioca consiga superar os obstáculos financeiros e a concorrência internacional, concretizando a contratação do lateral uruguaio para reforçar sua equipe na temporada vindoura. Fique ligado para as próximas atualizações, pois o Redação Ninho do Urubu continuará acompanhando perto dos rumores das movimentações do Flamengo no mercado de transferências. Será que Piquedez vem para o Mengão? E assim encerramos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu com as últimas notícias do Mengão. Fique ligado para mais atualizações, novidades sobre o Flamengo. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de compartilhar e acompanhar nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, se você é torcedor raiz do nosso Mengão. Até a próxima, nação negra, e vai Flamengo!